Escolher a pessoa com quem você quer dividir sua vida é uma das decisões mais importantes que qualquer um pode fazer. Sempre. Porque quando dá errado, deixa sua vida cinza. E às vezes, às vezes você nem nota. Até acordar uma manhã e perceber que anos se passaram. Nós dois sabemos o que é isso, Alex. Sua amizade trouxe um colorido novo à minha vida. E esteve presente nos momentos mais difíceis. E eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por essa dádiva. Espero ter sabido dar valor. Mas talvez não tenha dado. Porque às vezes você não vê que a melhor coisa que já aconteceu a você está ali. debaixo do seu nariz. Mas tudo bem também. É, tudo bem. Porque eu percebi que não importa onde esteja, ou o que esteja fazendo, ou com quem esteja, eu vou sempre com toda a força, verdadeiramente, completamente, amar você. Se tem muitos problemas, eu sei. Não tenho medo no coração. Congelado, vendo você vazar, bato na sua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva, talvez tu seja mais uma cicatriz. Mas sempre que eu falo de ti, lembro da sua mão na minha, e a menos o que é que eu fiz. Ainda penso muito em ti, a vida não tem sido justa. Você sabe ainda estou aqui, só falta ainda me assustar. Se tem muitos problemas, eu sei. Eu tenho medo no coração. Congelado, vendo você vazar, bato na sua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva, talvez tu seja mais uma cicatriz. Mas sempre que eu falo de ti, lembro da sua mão na minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti, a vida não tem sido justa. Você sabe ainda estou aqui, só falta ainda me assustar. Desculpa.